Olá meninos e meninas, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas, chegou a hora, chegou a hora, então eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz, eu fiz o vídeo depois o vídeo não deu certo, então eu estou fazendo o vídeo novamente, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na Samidress, primeiro foi isso aqui e vem uma sacolinha escrito Ecotus, que é natural viu gente, que não agride a natureza, tudo natural, então vem com essa bolsinha aqui que vocês estão vendo e vem aqui dentro, olha só, esses pincéis que eu comprei, que eu estava precisando, olha só, olha que lindo, não é? Muito bonito os pincéis que eu queria mostrar para vocês, nem usei porque eu queria mostrar para vocês assim, limpinho, inteirinho, olha só, e é muito macio eles, isso aqui que é o Kabuki, né gente, olha, aí eu gostei muito viu gente, e aí eu também comprei na Samidress, veio rápido gente, aqui na Suíça chega rápido, eu comprei na Samidress também esta bolsa aqui, olha que linda, eu achei linda esta bolsa gente, abre aqui e tem aqui e tem a alça, que você já sabe que tem a alça, esta que é para colocar aqui, para você colocar assim, né? Então é para me colocar o meu tablet aqui dentro, viu gente, da bolsa, olha que linda, eu achei muito linda esta bolsa, que eu comprei. Também, né, eu fiz, eu comprei também na Dozembar, aqui da Suíça, que é uma loja, é, quase 1,99, é que não existe chinês, né? Assim, coisas de 1,99, mas tem a Dozembar, que vende coisas muito baratas aqui perto da, de Luzerne, Suíça, que eu vou mostrar para vocês agora, que é esta sacola aqui, ó, esta sacola aqui, da Dozembar. Eu comprei esta bolsa por R$29,00, por R$29,00, olha que linda, não é bonita esta bolsa gente? Olha, olha o detalhe, ó, ela tem abertura aqui, ela tem abertura aqui e ela tem aqui, aqui dentro, tem esta bolsa aqui. Como aqui estava um pouco rasgada, que eu costurei, a mulher, é, quando eu vi a bolsa, é uma boa, ótima, muito bom. Ela me fez um desconto de 5 francos, isso, ela diminuiu, então, ficou por menos de R$29,00, é, franco, e ela tirou 5, né? Ela tirou 5 francos, porque estava um rasgadinho, e eu aproveitei e comprei esta bolsa aqui, que eu achei linda, perfeita. Vocês podem ver direitinho, aí gente, olha só. Aí eu amei, amei a bolsa, que tem vários compartimentos para você usar. Também comprei, que eu vou testar, que este Maybelline aqui, New York, quem já usou, fala para mim, por favor, ok? Fala para mim, este produto aqui, olha só, que eu comprei da Maybelline da cor 220, é, que é natural beige, viu gente? Que eu comprei também. E, porque eu comprei algumas coisas da, da Ives Rocher, eu ganhei esse encharpe aqui, olha só, gente, que lindo. Ui, ó. Nossa, eu gostei muito, viu gente? Quem compra na, quem compra, ganha essas coisas assim. E também, gente, essa bota aqui, também comprei lá, na Dozembar, deixa eu pegar aqui. Comprei na Dozembar, essas botas aqui, que eu já usei também, que eu vou mostrar ainda em uma foto para vocês. Aqui, olha que linda. Eu gostei muito da bota, que dá para usar com vários lães, looks, né? E também essa luva, que aqui estava fazendo frio, muito frio, eu já até usei. Olha, essa luva aqui, que eu achei linda, fofa. Nós fomos na loja para comprar só o casaco e acabei trazendo a luva. Olha, que coisa fofa, né, gente? Não é linda a luva, né? E também, claro, e gente, aqui é muito grande, o casaco. Olha só, dessa marca aqui, nós compramos, foi na Manor. Olha que lindo. Eu amei o casaco. Está vendo, gente? Grandão, né? Então, olha só, aqui e tem essa foto aqui, que eu nunca uso. E também na Dozembar, na Dozembar eu comprei essa sandália aqui, que eu achei ela muito fofa também, que é só para usar no dia de calor, né, gente? Olha só o detalhe aqui, de pedras, está vendo? Ela é muito bonitinha, que eu gostei muito. E também comprei essa carteirinha que eu já mostrei uma vez, que é para guardar os meus projetos que estão aqui, de vídeo e tudo. Eu gostei muito. Olha o detalhe, que coisa linda, né? E isso aqui, gente, você já sabe. Eu fiz o vídeo sobre Google AdSense, como receber pagamento, se vocês quiserem ver. Eu tenho esse pin aqui e vocês também, que ainda não recebeu, vai receber para fazer o pedido que você precisa disso aqui, né, para pegar dinheiro. Se vocês quiserem ver o vídeo. E eu também comprei... Espera aí. Eu também comprei esse creme Peling que eu comprava no Brasil, da Nivea. Que é para quem tem foliculite como eu, viu, gente? Para quem tem foliculite como eu. E aí eu comprei esse daqui. Gostei. E aí, gente, eu também comprei... Eu comprei para eu fazer o vídeo aqui na Manu. Eu comprei para fazer o vídeo. Faça você mesma, que eu não vou falar para vocês o que é, mas eu vou mostrar os materiais para eu fazer. Eu comprei isso aqui. Essa cola aqui de tecido. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Aguarde o vídeo. Eu também comprei pistola, né, de cola quente. Para cola quente. Aqui. Isso daqui. Ai! Vocês vão ver. Está curiosa? Tomara que esteja curiosa. E as tintas, que faltam ainda mais duas tintas. Eu comprei essas tintas aqui, gente. Dessa cor. Acrílico, né? É para acrílico, é. Comprei essa cor aqui, que eu não estou vendo cor aqui. Mate. Não é que mate, o quê? Essas cores aqui. Ui! Que barulho! Também, comprei isso aqui. Que vocês vão ver o que é. Vocês estão curiosas, né? Claro. Que é o negócio da cola que eu precisei. Precisava. E isso daqui. Gente. Para fazer o trabalho que eu tenho que fazer para vocês. Que eu achei lindo. Também comprei isso daqui. Também que eu vou precisar. E esse daqui. Que é queigo que nem o outro. E mais um pincel que eu preciso desse tipo aqui. Que vocês estão vendo. Também. Essa tinta aqui, gente. Então, são três tintas. Foi isso aqui que eu comprei para mostrar a vocês. Viu, gente? E eu também comprei. Isso daqui que eu preciso. Que não mancha. Não mancha. A minha roupa nenhuma está manchada com essa niva aqui. Que é puro e invisível, né? Que é antitranspirante. E que dura 48 horas. Para debaixo do braço. Que eu gostei muito. E o que eu estou amando. O que eu estou amando, gente. É esse aqui, demaquilante. Que tira todo o demaquilante. Eu não sei se tira a prova d'água. Mas da Inverse Rocher. Que eu gostei muito. Em gel. Gente, não arde o olho. Você pode passar em tudo para tirar. Que eu amei esse produto aqui. Eu esqueci também a esponjinha. Que é bom para tirar com ele. Mas esse aqui. O produto da Inverse Rocher. Que eu gostei. E também. Que eu estou amando. É esse daqui. Não. No dia que chegou. Eu não gostei muito não. Porque esse cabo aqui soltou. Mas você sabe que tem muitos que soltam. Mas eu colei. Nada. É por causa que sempre. É coisa boa. Mas você sabe como é que é, né? Que é dessa marca aqui. Da Daniel Jovense. Que eu estou amando. Que eu usei para pó. Gente. Muito, muito bom. De cerdas naturais. Viu? Da Inverse Rocher. E o que eu também estou gostando. Esse. Essa máscara aqui. Que é máscara para dar volume. Que eu estou usando nesse momento. Que não está para ver. Olha só. Como é que ele é. Ele é. As cerdas é assim, gente. Está vendo? Que eu estou amando muito. Ele só ficou bom depois que ele ficou um pouco mais velho, gente. Viu? Que eu estou gostando muito. E também que eu estou usando aqui. No meu rosto. Que não dá para ver. Que é tudo natural. É essa sombra de olhos. Que eu vou mostrar aqui para vocês. Que eu uso mesmo. Essa esponjinha logo, gente. Está vendo? Que é uma cor muito boa. Deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu sei ler, né? Da França. Aqui não tem a cor, gente. E também que eu estou usando pó compacto. Que é esse daqui. Que eu estou usando no rosto. Que é ótimo. Para passar aquele... Esse daqui, ó. Que eu passo aqui, gente. Passo no rosto. Que eu estou amando. E também esse aqui de bochecha. Que também eu estou amando. Que é de cor natural. Que eu estou usando. Não parece. Mas estou usando. Muito bom. Que eu gostei. E esse batom aqui é da... Não está aqui, gente. Ah, está aqui. O batom que eu estou usando. E esse daqui. Dessa cor aqui, gente. Olha que lindo. Não é? Eu comprei aqui. Que eu uso. Que eu estou amando. Ele. Que é da Astor. Viu, gente? Que é da Astor. Que eu estou usando. Essas são todas as minhas comprinhas que eu fiz. E cumpre, gente. Na Samy Dress. Que é muito bom. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Favorite esse vídeo. E compartilhe o vídeo no Facebook. Para me ajudar. Minhas amigas. Meus amigos. E até o próximo vídeo. Minhas amigas. 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 Legenda Adriana Zanotto